Espero que se sinta à vontade aqui. É óbvio que eu traria esse vídeo hoje em dia de conversar sobre o maior filme da franquia Scooby-Doo. Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis Hoje é dia de falar de Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis que finalmente chegou no catálogo do Max. E não chegou de qualquer forma não. O filme de 1998 está com a qualidade de imagem impecável, totalmente remasterizado e pronto para o play. Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis é o filme mais querido por muitos fãs e de fato esse é o melhor filme do universo inteiro de Scooby-Doo e eu posso te provar isso e vou. Mas antes, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Porpino e sempre trago todas as novidades dos filmes e das séries e aqui tem vídeos novos toda semana, então já se inscreve aqui para não perder nada. Já faz 26 anos e esse continua sendo o maior filme da franquia Scooby-Doo. Vendido na época como o filme onde os jovens pela primeira vez enfrentam monstros reais, marketing meio que enganoso uma vez que Fred, Daphne, Velma, Salsicha e Scooby-Doo já havia enfrentado as sobrações reais. Mas embora isso, mesmo não tendo sido a primeira vez, o fato é que o filme fez um grande sucesso e não foi uma coisa de modinha. Se tornou uma grande obra-prima do universo de Scooby-Doo, sendo icônico até os dias atuais. Scooby-Doo, na ilha dos zumbis, acerta em inúmeros pontos. A trama é mais sombria, os personagens agem mais naturalmente. Se sente uma coisa estranha no ar? Temos tomadas como Fred comendo e paquerando uma garota. Bom, isso soou um pouco estranho, calma. Fred... Só quis dizer que ela pode ser fotogênica pro programa, não é? Tá. Vê se limpa a boca, Romeu. Todos os personagens agora têm uma carreira. Ui, por isso que virou repórter. Até resolver mistérios era bem mais divertido que vendê-los. Ei, vocês dois, voltem ao trabalho. Fred Jones, que é agora o produtor e grande assistente do programa da Daphne? Ele é bonito, não é? É, parece mesmo. E as interações entre eles são extremamente orgânicas e reais e isso é muito mérito do texto. O que deixa toda a trama mais complexa e real, até os personagens secundários desse filme são ótimos. O que você estava fazendo aqui fora? Ah, meu Deus. E não bastasse tudo isso que deixa a história mais palpável, a produção ainda tem uma fotografia linda. Fotografia perfeita. Quanto tempo ela tem? Eu só disse que gosto da comida dela. Uma coisa linda também seria você deixando o seu like para ajudar no crescimento do canal e também você se inscrevendo aqui no canal para ficar por dentro de tudo dos filmes e das séries. Voltando ao assunto, a atração traz paisagens incríveis e diversas e um traço fenomenal que, se a menor dúvida, é o mais lindo de toda a franquia. Os personagens têm um traço meio que de anime e, mesmo assim, eles conseguem ser extremamente respeitosos com o universo. O mais interessante de Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis é que, por mais que a estética dos personagens tenha ficado mais moderna na época, eles ainda referenciam os antigos looks dos personagens tanto no início do filme como, por exemplo, nessa outra cena aqui. Vamos conferir. E é uma produção gostosa que faz piada até de si própria. Talvez eu devesse me vestir para o jantar, não é, Scooby? Puxa, eu estou barbado mesmo. Assim está melhor, não é? Esse filme deu um ar totalmente novo para a franquia, ficando bem mais sombrio, como eu havia falado no início desse vídeo. Eles quiseram ousar e acertaram em cheio. Bom, mas vale destacar que a proposta inicial de Scooby-Doo era que o desenho fosse mais sombrio, no entanto, eles acharam que iria meio que assustar as crianças e acabaram fazendo uma série de modificações no início da franquia. Digamos que, em Scooby-Doo, na Ilha dos Zumbis, encontramos o que a franquia deveria ter sido, basicamente. Onde nós estamos? Me parece um lugar para rituais de fudu. Acho que as outras produções deveriam ter ido por esse caminho, mas infelizmente não foram, o que é até difícil de acreditar, né? Uma vez que Scooby-Doo, na Ilha dos Zumbis, fez um sucesso gigantesco na época. Tudo nesse longa é muito bem dosado, Scooby-Doo e Salsicha ainda têm o seu humor, ainda fazem piadas de alívio cômico, mas, embora isso, a história consegue ser mais adulta e ter um tom mais dark. A sonoplastia desse filme é outra coisa surreal que contribui totalmente para a imersão na história. E por falar em história, a história desse filme é muito boa, e vale destacar que Scooby-Doo, na Ilha dos Zumbis, tem uma continuação lá de 2019, que eu não indico para ninguém, uma vez que o filme é ruim em todos os aspectos. Na verdade, ele já é um filme ruim, e aí, comparado com o primeiro, fica um desastre. Tudo nele é medíocre e feio, do traço horroroso, me perdoe os ilustradores, até o péssimo roteiro. Na minha humilde opinião, os melhores filmes de Scooby-Doo são Scooby-Doo, Na Ilha dos Zumbis, Scooby-Doo e a Caçada Virtual, e Scooby-Doo e a Bruxa Fantasma. Bom, e se você ficou curioso para saber quais séries eu mais gosto, com certeza, Scooby-Doo Cadê Você, O Que Há de Novo, Scooby-Doo, e Scooby-Doo Mystery Incorporated, ou Scooby-Doo Mystery S.A., como você preferir. E já que eu estou citando as melhores produções de Scooby-Doo, por que não colocar nessa lista a websérie maravilhosa feita por fãs Mystery Incorporated, e que, inclusive, eu fiz crítica aqui no canal. Scooby-Doo ou um Zubi Island, sem dúvida, se tornou um clássico para crianças não medrosas, jovens e adultos. Se você quiser outro vídeo onde eu fale melhor da produção e também traga várias curiosidades, me diz aqui nos comentários. Então tá bom. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. A propósito, tem outra super produção do Max que está chegando aqui no canal ainda essa semana. Bom, se diverte agora com um desses vídeos aqui. Beijos e até a próxima. Esperem, tem mais uma coisinha aqui.